O que eu falaria para alguém que quer ser galerista? Pense três vezes. Tem certeza? A princípio parece que é uma coisa muito fácil, né? Você precisa ter uma salinha, né? Tem um ou outro artista que queira trabalhar com você. Uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha um conhecido, um cliente, que me falou, ah, eu adoraria ter uma galeria de arte, porque é um lugar para, no final da tarde, você ir para tomar um uísque, ter uma conversa agradável. Bom, eu nunca tive um dia assim. É estresse, que tudo tem prazo, tem custo, né? Não pode também fazer qualquer coisa a qualquer preço, só porque tem que estar pronto. Tem um lado que é invisível porque é a parte, realmente, dos bastidores. E tem um outro lado que é um desejo de invisibilidade, né? Que é para você fazer com que a arte tome a dianteira. A arquitetura deve ser invisível, a programação visual o mais discreta possível. A mensagem do press release não pode estar na frente do objeto. O estande da feira é individual do galerista, né? E você pode preencher o espaço simplesmente considerando que, ah, vou levar 12 obras porque elas são de um apelo comercial interessante. Ou você pode ficar, realmente, tentando traçar conversas entre uma outra, estabelecer passagens e, realmente, fazer um estande que faça sentido. E, no dia que abrir, ninguém nota que a gente passou, sei lá, três meses ou mais só preparando aquele evento que vai durar cinco dias. Então, essa é baseada numa história de Rapunzel. Quem entra aqui de cara ou não lê o texto não consegue, talvez, perceber, embora seja muito evidente todas as tranças desse trabalho. O trabalho mais cabe ao galerista é o trabalho de levar a compreensão da obra também, né? O trabalho é feito hoje para dar frutos daqui a anos. Então, é um trabalho de muito investimento, é um trabalho que tem que ser feito com muito amor. E se você não tem paixão ou se você não se envolve com o trabalho do artista que você representa, você é apenas um comerciante. Ser galerista é o melhor trabalho que existe no mundo. É trabalho, é trabalho à beça, mas vale a pena.